Vamos sonhar com a gente aí, vem com o Cadete Se você sempre tem e não quer ficar junto, o nome da música é fácil Libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Canta assim, ó Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho nenhuma Onze e pouquinho Te pego na sua casa, eu já tô indo, se arruma Nós dois suados na cama, conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo com gosto da despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando rola a química Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar Oi, oi A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer de sordem Eu quero saber se veio pra brincar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Cê tá maravilhosa Você some pra me trazer de sordem Eu quero saber se veio pra brincar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Cê tá maravilhosa